Oi, seguidores da minha vida! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, gente! O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, né? Vou dar uma transformação na minha sala, gente. Vou dar uma transformada na minha sala, na verdade. E eu já estou muito ansiosa pelo meu resultado. E a transformação, gente, como vocês já sabem, é com alguns produtinhos lá da minha lojinha online no Instagram que eu estou usando na decoração da minha sala. Vou mostrar pra vocês, né? E vou mostrar como está o antes, vou tentar fazer um vídeo também arrumando tudo e o depois, né? Mas, enfim, estou um pouco ofegante, além do normal, porque eu estou me recuperando de uma gripe, né? Mas é isso, gente. Então, bora lá arrumar aquela sala. A gente está uma bagunça que vocês nem imaginam. Vou dar uma ajeitadinha melhor lá e mostrar pra vocês como está a decoração dela e como vai ficar depois, né? Então é isso, gente. Para de rolar e bora pro vídeo, gente. Já estou aqui na sala. Eu vou vir aqui pra vocês verem como é que está. E vou fazer uma mudança por aqui, né? Como eu já falei pra vocês, vou mudar algumas coisas. E a qualidade do vídeo, gente, vai ficar um pouco ruim, porque já está a noite aqui. E eu estou sem ring light, gente. Já fiz pedido de outro, mas vai demorar um pouquinho pra chegar. E por enquanto, vocês me desculpem, vai ser essa qualidade aí que vocês já estão vendo, né? Está escuro e não tem como eu clarear mais essa imagem pra vocês. Vou virar a câmera aqui e talvez melhore um pouco, pra vocês entenderem o que eu vou fazer aqui na minha sala. Então é isso. Peguei esse ângulo aqui, gente, pra vocês verem como é que está. O chão está bem sujo. Aqui tem uma baguncinha das crianças que eles estavam pintando aqui, ó. Ali em cima também pretendo trocar a decoração dali. Aqui, esse lado bem verde aqui. Também pretendo trocar, gente, olha. Mudar, que eu já enjoei dessa cor. Esse quadro também, gente, eu vou tirar ele. Vou colocar outra coisa. Vocês vão ver como é que vai ficar bonito. E pra cá, gente, o sofá... Eu já comecei com a mudança aqui, ó. O neném quebrou o braço do sofá. E eu improvisei esse daqui, gente, ó. Esse daqui que era de um berço. Ficou um pouco até... Ficou até melhor, na verdade. Um pouco não. Ficou até melhor porque eu tive mais espaço. Porque o braço pegava aqui assim, ó. E a cadeira ficava bem apertada ali. A mesa mais a cadeira. Mas por enquanto vai ficar ele assim. Talvez depois eu faça uma reforma nele. Não sei. Ou eu coloco os braços dele no lugar. Aqui, ó. Do mesmo lado. Do mesmo jeito lá de cá, na verdade, ó. Tá um pouco escuro pra vocês verem. Mas olha só como é que tá meu sofá. Esse chão ali, gente, não consegui ainda trocar esse piso. Mas se Deus quiser, breve, vou trocar. Vou pegar o tônculo aqui pra vocês verem como é que está, ó. Daqui pra lá. O sofá tá assim, tá bem sujo. Esse pano nele, essa manta. Tá tudo aqui. Eu vou trocar esse aqui tudinho. A sala aqui, ó. O lado da TV, né? No caso. Está assim. Gente, meu painel. Não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês logo. Chegou. Não veio com esse vidro aqui, ó. Eu improvisei esse vidro aqui. Coloquei. Ficou bem legal. Vou colocar uma decoraçãozinha legal ali também. E olha só. Por enquanto, a decoração do painel tá assim. Ali é o ventilador. Chão. E esse lado de cá, gente, tá assim, ó. A decoração dele tá assim. Esses quadrinhos, gente, de MDF também são lá da minha lojinha. Eu já colei aqui, olha só. E eu achei que ficou bem bonitinho, né? Esse cantinho. Colei já esse quadrinho. Já adiantei o processo aqui. E coloquei esses pezinhos retrô que eu fiz com o cabo de vassoura. O Nenê tá chorando. Vou ver o que ele quer aqui. Já volto com vocês. Bom, gente, liguei aqui, ó. Uma lâmpadazinha aqui pra dar uma clareada melhor, ó. Vai ficar com um pouco de sombra, né? Mas não tem jeito, gente, ó. O sofá tá assim. Tá bem sujo. Vou dar só uma limpada mesmo por cima dele. Porque futuramente eu vou trocar. Vou dar uma reformada nele. Vou trocar todo esse tecido. E agora eu não sei se é melhor, gente. Como é que ele está, ó. Tá vendo? Ó, esse braço que eu improvisei aqui, ó. Até que ficou bem direitinho nessa lateral. E me deu espaço pra eu colocar minha mesa aqui, como eu já falei pra vocês, né? Essa criança aqui tá cadastrando esses bloquinhos de madeira dele que tava lá atrás do sofá. Achei que tava mais sujo, gente. Aqui, mas não. Só tava os bloquinhos. E um pouquinho de sujeira mesmo. Mas você, mamãe... Catou tudo, amor? Muito bem. Parabéns. Olha só como é que tá sujo. Essas almofadas, gente, tava ficando muito deformada. Eu arranquei. E coloquei aquelas ali, ó. Que tá ali em cima, ali, ó. Só encostada mesmo. E retirei essas aqui fora, ó. Tirei toda a espuma daqui. E tô fechando ele assim, ó. Calma aí, amor. Que a mamãe já vai abrir pra você. E deixando assim. E colocando as almofadas. Separei eles aqui pra me limpar, né? Vou levantar eles. E é isso, gente. Já tô bem cansadinha. Que é ofegante já. Vou abrir aí pra você. Tá? Cuidado pra não cair. Vai brincar lá fora? Não. Tá bom. Bom, gente. Já limpei aqui o sofá. Não deu pra tirar essas manchas. Limpei também ali onde fica as almofadonas. Agora eu vou limpar aquela parte de lá, gente. Limpei esse lado de cá primeiro. Agora eu vou limpar esse lado aqui. Já tirei o quadro daqui também, ó. E vou limpar o lado de cá agora. Juntei esse lixinho aqui, gente. Mas já vou pegar ele. Já vou juntar. É... Porque eu limpei lá primeiro. Eu vou limpar aqui agora. Dar uma esfregada boa aqui nesse chão. Com a vassoura. E é isso, gente. Tenho um monte de serviço aqui ainda. E é isso, gente. Já tá tudo limpinho por aqui, ó. O chão também tá bem limpinho, ó. Tudo pra cima aqui. Ali tá bagunçado ainda, né? Porque eu vou mudar a decoração. Coloquei a luz do lado de cá, gente. Pra clarear um pouco. E agora eu vou começar a colocar as coisas no lugar, ó. Tá tudo limpinho. O chão limpinho. Aqui também essas coisas tá aqui. Porque eu vou tirar pra arrumar de outro jeito. Aí eu deixei assim mesmo. E olha só minha sombra, gente. Essa luz tá horrível. Que eu virar aqui pra vocês verem melhor. Tudo limpinho ali. Eu vou mudar essa decoração aqui também. Vou ver como que eu faço aqui. É isso, gente. Depois de tudo limpo, agora é só colocar as coisas no lugar e começar a decorar. Já limpei aqui a mesa, olha só. Aí agora eu vou colocar o quadro nessa parede. E uma cortina aqui também. Uma outra cortina. E olha só, gente, como é que tá a mesa. Eu vou deixar assim por enquanto. Porque dá pra colocar um em cada lado, assim. Mas agora tem espaço. Mas eu vou deixar assim pra mim passar aqui. Pra tá colocando o quadro aqui na parede. Aí depois eu vejo como vai ficar melhor. Bom, gente. Peguei aqui alguns itens de decoração, né. Como eu já falei pra vocês. Alguns são da minha lojinha, né. Online no Instagram. Esse quadro maravilhoso que eu estou ansiosa pra ver ele nessa parede. Que, gente, vai ficar lindo. Também é lá da minha loja, gente. Essas mufadas, gente. Maravilhosa também são de lá. Essas capas de cadeira também são de lá. Olha só que cor maravilhosa. Aqui eu tenho algumas mantas que não são de era minha mesmo. Mas na minha lojinha também tem, gente. Mantas para sofá, para arrumar cama. Esse calendário maravilhoso aqui também, gente. Olha só. Inclusive, tá até com a da aterrada. Opa, caiu aqui. Pronto. Perdi o foco voltando aqui. A programação é normal. E esse arranjinho, gente. Maravilhoso, olha. Também é lá da minha lojinha. E agora eu vou instalar o dedo aqui. Vocês vão ver tudo isso pronto. Essa sala vai parecer outra. Aquela coisa feia do chão. Ele vai sumir. Vou colocar um tapete. Aqui eu vou pôr uma cortina. E é isso, gente. Estou ofegante, mas no final é muito bom ver tudo limpinho e tudo organizado, né? Então é isso. Vamos descontar comigo aqui até três. Pra dar uma mudança geral aqui, ó. Impasse de mágica, como eu falo com vocês. Um, dois, três. E olha só isso, gente. Peguei outro ângulo aqui, ó. Porque não tem nada de mágica, como vocês sabem, né? E olha só como ficou a decoraçãozinha do painel. Coloquei o tapetinho aqui no chão também. Olha só como é que ficou lindo. Eu amo meu tapete, gente. Olha só. O sofá também ficou lindo. Olha só como ficou. Ficou em tons de cinza, rosa e preto a minha sala. Eu amei. Olha só. E aquele quadro, gente. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri